Olá, bom dia para você que está no campo e na cidade, uma terça-feira abençoada para todo mundo. Começamos ao vivo pela Band Agromais e Terra Viva, o AgroBand, a sua janela para o mundo do campo. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2024, 8 horas da manhã. Veja os destaques da nossa edição. Presidente Lula discursa daqui a pouco na ONU e deve cobrar mais ajuda dos países ricos para diminuir os impactos das mudanças climáticas. Colheita do trigo avança no Paraná com previsão de quebra devido ao baixo rendimento. Tivemos chuvas aí de 30 em 30 dias, não fez frio, afetou a produtividade e a qualidade do trigo. O que o agro da Bahia tem, você vai ver numa série de reportagens, porque o estado é o rei do Mato Piba, a nova fronteira agrícola do país. Há vários fatores que contribuem para o sucesso do agro nessa região. É agora no AgroBand. Bom dia! A colheita do trigo avança no Paraná, mas os produtores estão desanimados, com baixo rendimento, que deve provocar uma quebra na safra de mais de 10%. Veja na reportagem da nossa afiliada TV Tarobá. A colheitadeira passa sobre o que se transformou em frustração. Os 100 hectares com trigo do agricultor Adão de Pauli, no norte do Paraná, tiveram um custo maior do que ele espera como retorno. Eu queria colher em torno de 55, 60 sacos por hectare, mas vai chegar em torno de 40, 43 sacos por hectare. As coisas hoje estão absurdas, tudo caro. Nós estamos lutando contra tudo, contra seguro, contra governo, contra qualidade, contra moinho. Nós lutamos com tudo, com o tempo, né? O Paraná tem o maior parque moageiro de trigo do Brasil. E justamente a qualidade do cereal que sai aqui do campo é que faz a diferença na indústria. O trigo pode até parecer bom, mas ele tem que ter atributos que atendam os diferentes segmentos de pães, bolachas e outros alimentos. E excesso de chuva ou a falta dela comprometem esse padrão. E, por consequência, a renda do agricultor. Para o produtor, claro, se ele produzir um produto que não atenda o que o mercado espera, ele vai ter um desconto nisso. O grão não formou direito, você entendeu? Nós tivemos chuvas aí de 30 em 30 dias. Não fez frio, não perfilhou. Tudo, consequentemente, afetou a produtividade e a qualidade do trigo. A última previsão de safra do Departamento de Economia Rural, Oderal, estima a colheita do trigo em 3,140 milhões de toneladas no Paraná. 14% menor do que em 2023, como consequência da estiagem. O rendimento previsto, superior a 2.700 quilos por hectare, deve cair. Agora é hora de você conferir a previsão do tempo aqui no Agrobante. E quem entende de previsão do tempo é a Carolina Rabelo, que está aqui do meu lado. Bom dia, Carol. Bom dia, Valterno. Para você e para quem segue aqui nos acompanhando na programação do Agrobante. Olha só, a primavera que começou neste domingo marca o momento da colheita das lavouras de inverno e o início do plantio da safra de verão. E o produtor precisa ficar atento ao clima e é justamente isso que a gente coloca aqui no telão para quem nos acompanha. Começando pelo Centro-Oeste, que a principal lavoura é a soja. E em Mato Grosso, a gente fala do estado líder na produção nacional, onde a colheita na safra passada foi de 39 milhões e 340 mil toneladas de produção em relação à temporada anterior. Muito por conta da falta de chuva e das altas temperaturas em fases importantes do desenvolvimento das plantas. Agora, quando a gente fala do estado de Goiás, ele deve seguir como o quarto maior produtor. E a gente mostra aqui para quem nos acompanha, com pouco mais de 17 milhões de toneladas nesta próxima safra, tá? E lembrando que a partir de amanhã, dia 25 de setembro, os produtores do estado já podem iniciar o plantio da soja. Mas as chuvas nessas regiões só devem chegar mesmo com mais regularidade a partir do mês que vem, mês de outubro. Agora, quando a gente troca o mapa aqui, a gente observa na região sul do país, que a primavera marca o início do plantio do arroz. E também da colheita de trigo, a gente observa, então, no Paraná, a produção de trigo deve ter uma quebra de cerca de 14% em comparação à safra anterior, conforme a gente viu na reportagem, com uma redução na área plantada de mais de 20%. Já para a soja, a produção nesta safra pode chegar a 22 milhões de toneladas no estado. Já no Rio Grande do Sul, deve ficar em torno de 20 milhões de toneladas. E a gente segue observando, então, agora esse próximo período, né, Valteno? Exatamente. E falando em sul, ontem teve um temporal de granizo, Carol, em pelo menos cinco cidades da região. A mudança no tempo no estado acontece por conta da chegada de uma frente fria. E no decorrer da semana existe risco de alagamentos, inundações de rios cheias, temporais. Então, fica o alerta para os moradores da região. E a gente aqui fala agora sobre a visita do presidente Lula aos Estados Unidos, para a Assembleia das Nações Unidas. Então, vamos chamar agora o nosso correspondente lá nos Estados Unidos, o Barão, para saber o que será que o presidente Lula vai falar nesse discurso de hoje, hein, Carol? O Barão conta. O presidente Lula participa já já da abertura da Assembleia Geral da ONU aqui em Nova Iorque. Nesta segunda-feira, ele esteve reunido com lideranças mundiais, como Espanha, Canadá e União Europeia, onde tratou de temas globais, como as guerras, economia e o multilateralismo. No discurso da Assembleia da ONU, Lula deve discutir temas como a mudança climática, a luta contra a fome, o combate ao extremismo, além de propor reformas significativas nas estruturas internacionais. O papel de organismos, como a própria ONU, em meio à escalada da violência e guerras simultâneas, também será tema dos debates por aqui. De Nova Iorque, Eduardo Barão para o Agroband. A gente vai acompanhar esse discurso. Agora são oito horas e seis minutos. A gente faz um pequeno intervalo, né, Carol? E na volta, a gente dá aquele giro pelo Brasil com os nossos repórteres da Band. É isso mesmo. O Agroband é a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo. Veja agora o resumo das principais notícias do Agro no País com a nossa equipe de jornalismo da Band. É hora do Giro Brasil. A produção de mel no Piauí teve um grande crescimento nos últimos dez anos, tornando o Estado o segundo maior produtor do Brasil. Em 2023, a produção chegou a quase 9 mil toneladas, um aumento de mais de 170% em relação a 2014. Esse crescimento é impulsionado pelas cooperativas, pela qualificação dos apicultores e pela alta qualidade do mel piauiense, que é bastante procurado no mercado internacional. O valor bruto da produção da pecuária de corte do Estado de Mato Grosso aumentou em 11,95% em relação ao ano de 2023, atingindo a marca de 26 bilhões de dólares, segundo o IMEA. Junto com o Estado de Goiás, Mato Grosso superou também a sua produtividade, aumentando em 40%, passando de 55 para 75 quilos de carcaça por hectare. Destaque também para as exportações que aumentaram em 220% nos últimos dez anos. As autoridades registraram quedas de granizo em municípios como Jaguarão e São Oranço do Sul, na região sul do Rio Grande do Sul. Já no litoral norte, foram cidades como Tramandaí e Nova Tramandaí. A Defesa Civil do Estado emitiu um aviso para a possibilidade de novas chuvas fortes, queda de granizo, descargas elétricas e também ventos que podem chegar até 100 km por hora nos próximos dias. A chegada da primavera intensificou esses eventos climáticos no sul do Estado. Olha só, durante toda essa semana nós vamos mostrar para vocês uma das regiões mais prósperas do país no agronegócio. Soja, milho, algodão, cacau, é o oeste baiano. E para começar você vai ver um resumo do que o agro da Bahia tem na primeira reportagem da série. No tabuleiro da Bahia tem uma região onde o agro é rei. É o oeste do Estado, que junto com Tocantins, Piauí e Maranhão, forma o Mato Piba. A sigla, que reúne as quatro unidades da federação, virou sinônimo de prosperidade. Há vários fatores que contribuem para o sucesso do agro nessa região. Entre eles, o manejo adequado do solo, a luminosidade, que é intensa e favorece o desenvolvimento das plantas. E a água, que abastece os pivôs de irrigação. Aqui, a produtividade média de grãos, fibras e frutas é uma das mais altas do país. A soja chega a render 67 sacas por hectare, o algodão, 330 roubas, milho irrigado, 180 sacas, sorgo, 60 sacas por hectare. E quem diria o cacau, cultivado tradicionalmente na mata, fosse se dar tão bem no meio do cerrado, em pleno sol. Aqui eu falo 250 roubas, é pouco. Aí já pensa um pouco mais. Eu falo 300 e a gente não está longe da realidade quando fala 400 arroba por hectare, tranquilamente. Você vai conhecer histórias dos pioneiros que chegaram aqui nos anos 90. E com a ajuda da pesquisa, do investimento em tecnologia e da formação de mão de obra, estão construindo a nova fronteira agrícola do país. Como dona Carminha, que veio do Rio Grande do Sul e se transformou numa gigante na produção de grãos. E eu costumo dizer que, graças a Deus, os baianos e os nordestinos nos receberam com muita determinação. E os desafios enfrentados pelos produtores para continuar crescendo e gerando riquezas. Hoje o desafio maior para crescer é a questão da energia. Então, assim, hoje nós temos potencial de crescer mais, mas se prende ainda na questão de energia. Então, tem muita demanda e pouca oferta. Ainda temos um grande desafio que é a logística. Sempre tem sido isso, né? A dificuldade de exportação não faz sentido levar uma carga de algodão para Santos para ser exportado por lá, quando nós poderíamos, a grande parte desse algodão, ser exportado aqui por Salvador. O que o agro da Bahia tem? A partir desta semana, no Agrobandi. Gostou, Carol? Excelente reportagem, hein, Valter? É, estive lá com o Eliton Ferreira, o nosso repórter cinematográfico, que a gente vai mostrar uma série de reportagens durante esta semana. Faltam quantas agora? Quatro. Olha só, bacana, viu? E você, o Agrobandi, quer ouvir você, produtor rural, trabalhador do campo. Então, mande sua sugestão de pauta, sua história legal, imagens do seu dia a dia, dúvidas e curiosidades no nosso número que aparece aí na sua tela. É o 6137716161 e a nossa produção já está de olho para receber a sua sugestão, viu? Tá certo, Carol, agora são 8 horas e 15 minutos, o Agrobandi termina por aqui com gostinho de quero mais, mas a gente volta amanhã. Amanhã tem muito mais. Muito mais. Às 8 horas da manhã, gente, fique com imagens de Brasília ali fora, olha só.